Chegamos aqui e olha, na frente já tem um parquinho que aparentemente está aberto Já tem um esquilo doido aqui, olha, onde está o sono carro Ah, e tem um esquilo comendo ali, gente, olha que fofinho Olha que coisa linda Fofinho, né? Lindo Aí, olha E vamos atrás em busca das árvores gigantes Estamos entrando agora aqui na trilha Olha que legal, gente Tão perto da cidade grande E a gente entrando aqui assim já sente como se tivesse saído, mudado até de estado Enrique está gravando aqui para o nosso Instagram Os jovens viajantes Se você ainda não nos acompanha lá, segue lá no Instagram, arroba jovens viajantes Muito bom, né? O cheirinho de verde Olha, estamos num local Aproximadamente 1500 anos depois de Cristo É, são essas plantas aí Muito triste Muito quadrado Uma árvore de 50 anos que tem 60 pés de altura São essas, né? São essas daqui, olha 60 pés de altura, essas árvores aqui Uma árvore de 80 anos E sem pés de altura É Estão explicando também que quando chove Alaga, entendeu? O que é isso daqui no chão? Dá para ver ali, olha A água ali, onde é que chega, está vendo? Eles estão suspensos sobre esse deck aqui Ah, tá O que é isso daqui no chão? É a marcação aqui no deck Essa daqui tem 200 anos Ai, gente Ele só vai aumentando a coisa Só vai aumentando a explicação Uma árvore de 200 anos Tem 120 pés de altura Eu quero achar A mais antiga, eu acho que é aquela lá Que está lá atrás Sobre as grades E com 3.500 anos Ai, aqui já está falando de novo É, tipo um mangue 3.500 anos Tem 160 pés de altura Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui, olha O olho tamanho dessa É essa? Eu não sei Será que é essa? Olha a altura dela Eu acho que sim Já pensou essa árvore aqui? 3.500 anos E ali, olha Ali dentro Dá para ver que Tem uma área molhada ali Que é tipo um Um panto, né Mais alagado E achamos a árvore mais antiga Está até partida Imagina por quanta coisa Essa árvore já não passou Essa daqui É das mais antigas É, porque aqui na Flórida Tem tornados, né E essa daqui É a Big Tree Dedicada em 1929 Ao presidente Calvin College Doado pela County Seminoli Para o senador M.O. Overstreet As dimensões dela Gente 3.500 anos Olha a altura 118 Que ela já chegou Tem uma árvore ali Que foi criada em 1.600 É E essa daqui Tem 3.500 anos Olha que interessantíssimo Porque ela era Toda preenchida Se você olhar A casca dela Aqui, olha Vou tentar mostrar A casca dela Em volta Não sei se vai dar para Olha para trás Olha para trás Tem um buraco Tem uma cuidado Tem duas pessoas Embaixo aqui É de mãozada Aqui a porta Não, mas de muitas pessoas Não Para fechar ela sim Há várias pessoas De mãozadas Porra, né Mais uma Essa daqui Se chama Lady Liberty A idade estimada dela De 2.000 anos Ela tem 10 pés De diâmetro E altura de 89 feet 89 pés Vou chegar mais perto Olha como é larga Essa árvore, gente É impressionante A largura do tronco dela Vou tentar mostrar para vocês Até lá no alto E está bem vizinha essa Está com bastante Vegetação, né Polhas verdes Nossa, 2.000 anos Essa árvore Como pode E a Giovana já descobriu O parque Também Está aberto Eles estão recomendando Manter a distância social Tem esse brinquedão Aí no meio E tem uma réplica Ali de árvore Para as crianças Brincarem De passar por baixo Assim como tem Essas árvores gigantes Aqui do parque Bom equilíbrio Está quente, né Não, está quente não Ele mexe Mas ele está preso Esse brinquedo aqui É indicado para crianças Olha, de 5 a 12 anos De idade E como só temos nós Aqui no parquinho Então a Giovana Pode brincar Livremente Quando nós chegamos Tinha uma outra família Aqui Mas aí nós ficamos Dando voltas Nas trilhas E agora É, até as pessoas saírem Para a gente poder usar Também o parquinho Aproveitar Tem que subir Depois tem que subir Ali naquela escada também Bom pessoal E é com esse cenário De natureza linda Suando Pingando Que está um calor Incrível Aqui na Flórida Hoje O dia é lindo Para se passear Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos Eles vão gostar também Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber todas as notificações Sempre que nós postarmos Novos vídeos Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir A mais esse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.